Estamos começando mais um flow, eu sou o Monark, do meu lado está o Igor. Salve, salve família. E hoje vamos conversar com o grande Tiro Lipa. E aí? Muito obrigado. Puxa só um pouquinho o microfone perto de tu. Ah, tem que estar mais pertinho da boca. Pera, ele gosta de ir bem pertinho. Eu estou aqui, papai, bem pertinho. O Tiro Lipa já trabalhou comigo, já trabalhei com o Tom três anos no show do Tom. Na época, antes de ir para o Faustão. Tu estava no BOF? Foi o cara, esse cara, Tom Cavalcante, meu pai. Um dos meus ídolos aí da comédia, que eu me inspirei muito, foi o cara que me deu a oportunidade a nível nacional. Foi o Tom Cavalcante. Eu vim de muitas metamorfoses, de muitos altos e baixos. São 25 anos de carreira, eu comecei imitando meu pai, como Tiririquinha, aos 11 anos de idade. E com 15 anos eu parei. E aí foi outro processo da minha vida. Fui para a banda, fui por causa de coisa, tentei várias coisas e não deu certo. Banda? Bandas, fui para bandas, mas banda de forró. O nome do um era a maior mentira. Mentira, foi a maior mentira de todos os tempos de banda que pude existir. Não foi para cantar nenhum. Tu tocava o quê? Mó mentira. Porra nenhuma. Eu era o cantor que não sabia cantar, mas queria cantar. Eu era um dos cantores da banda. Bota o verbo também. Na época, o Fala Mansa estava estourado. A Fala Mansa, né? Shot e tal. A gente veio nessa pegada de triângulos, abumas, não sei o quê. E eu cantava junto com outro cara que cantava bem. E eu fazia ali a onda da comédia e tal. Tentei escapar, porque a minha transformação foi muito louca. Eu de tiririquinha, com 15 anos, com 16 anos, eu comecei a crescer. Eu sou muito igual ao meu pai, eu sou muito parecido. Vocês têm uma fisionomia parecida? Muito parecida. Então eu de peruca, eu era outro tiririca. Eu não tinha minha identidade, eu não me via mais. Eu cresci. Quando eu era pequenininho, é o tiririca pequenininho. Ah, como é engraçadinho o pequenininho. Mas quando eu cresci, não ficou mais engraçadinho. Ficou, porra, olha o papagaio do tiririca. O cara só faz o que o pai fala. E aí, bicho, eu comecei a me... Porra, eu não sou eu. Cadê a minha identidade? Onde é que eu... E saí daquilo. Isso com 15 anos. Porra, com 15, 16 anos. Eu fiquei dos 10 aos 15. Quer dizer, 5 anos fazendo isso. Ganhando dinheiro, sustentando minha família. De repente, eu tenho que parar. Porque minha cabeça começou a ficar louca. E eu não querer mais aquilo. Você perde a sua identidade, né? E eu dizia pra minha mãe, mãe, mas eu não sou eu. Eu chegava no colégio, a galera tirava onda e eu ficava... Porque eu não me via em outra... Até quando? Você é a cópia, cara. Imagina. Nunca vou ser um produto original. Sempre vou ser uma cópia e tal. E eu, irmão, e aquilo foi uma loucura. Eu parei. Parei assim de acordar e dizer, não vou fazer mais. De pegar a peruca e tudo mais. Era o que eu sabia fazer. Meu pai é meu maior ídolo. Meu pai é meu super-herói. Então eu vi no meu pai e digo, eu quero ser e sair. Eu quero fazer o que meu pai faz, sabe? Eu queria... E eu... Como é que eu ia fazer? Humor sem fazer nada do meu pai? Porque eu sempre fiz. E é fato que os caras sempre vão te associar, né? Não, sempre. Até se você fizer algo diferente, eles vão ficar comparando. E foi uma luta pra eu poder sair do filho do Tiririca. Porque eu sempre fui o filho do Tiririca. Sempre fui. Filho do Tiririca. Filho do Tiririca. É um nome muito forte, né? Até depois que eu comecei a implantar, 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 implantar. E agora tá o Tirulipo. E hoje, graças a Deus, a galera, essa geração de 10, a galera de 10, 12 anos hoje, não sabe quem é o Tiririca. Sim. E é fã do Tirulipo no TikTok, no Instagram é o Tiru. E pá, e pá. E não sabe. Ganhei o prêmio do ano de TikTok e o prêmio de humor do TikTok. Da hora. Do humor do Instagram, né? Ah, da hora. Foi do humor, da internet, do melhor humorista e do melhor TikTok do ano. Meu irmão, foi do caramba. Isso aí pra mim, depois de 25 anos, você praticamente, teoricamente, velho, no meio desses meninos que estão vindo aí. E hoje tá... É, eu tenho 37, vou fazer 37 anos agora, mas assim, eu me considero velho no meio dessa meninada que, porra, tá aí, suja do nada, sabe? Vem cremosinho, que já esteve aqui, que ia nos meus shows, na época, Tirulipo, me dá oportunidade de subir no Poco, fazer a putaria, eu tava... Ó, esse marco velho, seco velho, bichinho, quem imaginava, tava o cremosinho bombando, que a internet dá isso, dá essa oportunidade pra essa galera, nós não tinha isso. Eu tinha que ralar nas pizzarias, eu tinha que passar o pão ali, depois ir pra uma TV, pedir pra se apresentar, entrar na TV, ter que ficar na TV. E o fato é que tu conseguiu esse rolê, né? E foi esse rolê todo, eu fiz todo esse processo, eu passei todo por esse processo, pra depois eu entrei na internet tarde, eu entrei em 2016, eu já entrei tarde na internet, teoricamente, porque a galera já... Já tinha o cenário há uns seis anos. Depois que eu entendi que era a internet e não mais aquilo que eu tava fazendo, eu disse, cara, eu tenho que mudar a chave, porque, porra, né, eu sempre fui do palco, eu vim do palco primeiro, pra depois TV, TV, né, enfim, e eu não tinha essa ferramenta. E isso pra mim foi o cara lá que deu toque, o Isso que disse, meu irmão, vai lá e a gente... E eu tinha que espelhar no moleque, o moleque... Não, é o melhor que ela precisa espelhar, né? Outra parada, o moleque entende, ele sabe a hora de postar, ele sabe, ele tem as técnicas dele, macho menino, ele é o pai da internet. Sim, ele não é só um bom humorista, ele também é um cara que entende muito de internet. E aí, meu amiguinho, banda, saí de tudo, disse, não, vou tentar em banda aqui, eu não quero mais não, porque eu não conseguia fazer humor, porque tudo que eu fosse fazer remetiu ao meu pai. E eu tive que dar esse deletado aí na minha cabeça e tentar conseguir algo novo, né? Aí foi três anos de IP, de chibata. Só não passamos, fomos porque Deus é maravilhoso, mas foi a chibata é grande. Aí botei essa, depois entrei numa tal de levada sacana. Tira o limpa aí, forrozão, levada sacana. Era uma banda meio com... Tem até no YouTube aí, aí tem uma... Meia baiana, pegada baiana, era um baiano. Aí se mandando pro Mato Grosso do Sul, ficamos um ano e tanto lá no Mato Grosso do Sul. Caralho, você fez um rolê. Foi cantando e... E pá, e entrava e vai, tchau, e pá, e vai, tchau, e peito, e toma. É, e quebrando e vai. E fazia uma música engraçada, uma música séria também, fazia... Pra poder... É o processo, né? E aí, meu irmão, penei, penei esse negócio aí. Até depois eu voltar pra TV de novo, quando a banda não deu certo, eu voltei. E aí entrei num programa local pra ser animador de plateia e comecei a... Era o pânico que tava estourado na época, com o negócio de matéria. Comecei a fazer matéria de rua, comecei a me espelhar já nos caras. O foco já começou a... Eu já comecei a entender que eu tinha cor de chegar pros caras e... Você tinha esse culhão, né? Dei, pá, e aí comecei a acontecer dentro do meu Ceará. E quando eu aconteci dentro do meu Ceará, a gente tava com três anos já bem, meu pai me liga. Menino, tá fazendo o quê aí agora? Não, se eu falar é igual, pô. Se você fechar o olho, eu te ligo. Por isso que não dá pra eu fazer, meu pai. No momento! Oi, gente, tudo bem? Você tá bem, tudo bem, tudo bem? Pelo menos, o menino... Olha só. Ontem, ontem não, ontem, ontem. Ontem, 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 ontem. Escuta aí, abastado. Macho, eu vou aqui e vai, porque a cabeça, né? Tinha que é igualzinho. Ele disse, meu filho, aonde você está? Menino, tá fazendo o quê? Eu digo, pai, eu tô aqui com o negócio dos programas. Menino! A minha mulher vai ter menino. Tá bochuda, vai ter que parir. Vem me acompanhar. Alguns dias ficar com o papai aqui. Você vai comigo no programa, do Tom. Você vai me acompanhar. Fazer o que minha mulher fazia. Só não sexo. Se você é filho, o papai não pode pegar você. É pecado. Mas venha. Aí eu fui. Trabalhar com o meu pai como produtor. Ajudar nas malas, carregar, chegar no hotel. Primeira vez que você trabalhava com o teu pai? Foi. Aí eu já tinha feito um trabalho com o meu pai. Eu já tinha trabalhado no show do meu pai. Eu passei um período nessa época de transição do Tiririquinha, quando eu fui pra banda, que não deu certo, eu fui trabalhar com o meu pai. Passei um período de trabalhar no show dele, né? Chegou a fazer circo? Muito circo. Muito circo. Muito show em circo. Muito circo. Fazia muito. Circo era onde eu treinava pra ir pro Faustão, pra você ter ideia. Quando eu queria agradar, o palco pica dentro do circo. Se você agradar ali, irmão, você sente em qualquer palco do mundo. Por quê? É o cachorro latino, é o menino chorando, é a mulher gritando, é os caras conversando, é o outro. Sai do meio! Ei! É o povo do povo do povo. Se você controlar e conseguir pegar aquela atenção daquele povo, esqueça, meu irmão. É igual o bar, os caras que saem de bar. Bar também é do mesmo jeito. Você tá fazendo show ali, contando piada ali, é o garçom passando, entregando cerveja, é o cara pedindo não sei o quê. Tira a tua atenção. Teatro é lindo. Você fazer show em teatro, tá todo mundo sentadinho aqui no som. Pra isso, é. Só esperando você. O stand-up no teatro é lindo. Agora quando o cara sai do bar, esse cara que faz bar, bicho é foda. Pra chamar a atenção do cara pra prender a tua atenção, é o garçom conversando. Vem! Aí, ó, o menino! Olha! Chico, padre. É muito louco. Então, eu saí disso e vim do circo, né? E aí tinha trabalhado com meu pai já. Quando meu pai me chamou, eu falei, pai, mas eu tô num negócio aqui, tô começando a acontecer aqui. Diz, menino, não perca a oportunidade, venha. Às vezes as coisas acontecem. Eu dou nada. Ando logo! Aí eu fui. Deve ser muito legal ser filho do Tini. Deve ser muito legal. Tu é doido? Eu me mandei pra lá, meu ídolo. E eu, pô, e o pai trabalhando com meu ídolo lá e tal, servindo ele. Aí vinha no final de semana fazer meus corres lá no Ceará. E tinha na semana, terça e quinta, pra gravar no Tom. E assim, começamos as gravações. Ele, o pai, gravando, eu passava o texto pra ele. Pai, ó, assim, assim, assim. O que agora? O que que eu vou fazer? Eu digo, agora é assim. Você vai fazer esses... Certo! Ok, meu filho. Ele não chamava de abestado, não? Abestadinho! Aí, pá, a putaria toda. Meu irmão! Bombando. Pá, pá, o show do Tom. Tom na fase, né? Absurdo. O programa, pô, era Shaolin, Tiririca, Pedro Manso, Tom Cavalcante, o Vini, que era que fazia o glu-glu, o Carlinho, que era do mendigo, do punk, que tava no... Meu irmão, tava um time, um time maço de comediante. Você ficava... Caralho! E eu lá! Camarinha ali na... E aí, o Dilton passou, olhou e disse... Aí, malacabado, tu tá fazendo o que da vida aí? Eu digo, mas tô lá no Ceará com o negócio... Com o negócio de mulher feia, né? Que tá fazendo o negócio de mulher feia. Eu disse, eu fazia um concurso, que era o Miss Catiroba. Catiroba no Ceará é... Catiroba é a... A Cacufu, a Cacufu, como se chama, né? É o bagulho. E aí, foi quando o Tom Cavalcante tava com o mulher feia lá, né? Que eu vi um dia, eu fui fazer férias, e tu... Pô, aquele padre é bom. Eu disse, pois é, cara, tô fazendo isso. Tu quer fazer nada aqui? Não, eu disse, se o senhor me botar, eu tô aí, né? E aí, ele disse, cara, eu vou fazer a fazenda aí. E aí, eu vou fazer o curral. A imitação da primeira fazenda. E aí, tem uns nomes aí, eu não sei ainda quem é a galera, mas eu vou te colocar pra fazer um. Eu achei que ele tava até brincando. Eu digo, beleza, seu Tom. Muito obrigado, seu Tom. E tal, e tal. Aí, voltei lá pro meu pai e tal. O pai disse, o que foi, menino? Que eu tava conversando, ó. Não esconda nada do papai. O que é isso, ó? Você tava falando mal de mim? Eu disse, não, pai, tu tá louco? Pelo amor de Deus, pai. Menino, tu toma cuidado. Eu digo, não, o Tom disse que ia me botar, não sei o que. Ele falhou? Se ele falhou, ele corre, louco. Aí, diz aí. Semana que vem, na semana seguinte, a Record me liga. Ele disse, olha, o Tom mandou um personagem pra você. O personagem, o nome dele é um ator. É Tel Becker. E ele já fez Mutantes. Deu uma olhada na internet. Não tinha começado a fazer ainda. E eu tinha que olhar quem era o cara. Aí, eu vi nos Mutantes, com o que ele tinha feito. E aí, beleza. Pra imitar o cara, o jeito que ele falava. O Mutantes era zoado demais. E aí, quando vai pra, chega o curral pra gente gravar, sai a cena, o primeiro episódio da Fazenda. A gente em casa assistindo, no outro dia a gente ia gravar. Cara, na primeira semana, o Tel, o personagem que o Tom me deu, porque assim, tinha vários, ele disse, ó, Tirica vai ser o Dado. Esse é o Dado, ó. Pera o Dado. Você é o fulano, você é o fulano. Vamos botar o Filho Tirica com esse louro aqui? Mudou. Esse aqui? Irmão. Esse cara começa a surtar lá dentro. Ele surtou. Quando eu chego pra gravar o primeiro episódio, o Tom me chama no camarim. O Tom disse, tu viu o personagem que eu te dei? Pica! Aí o Tom ainda perguntou, você tem condições de fazer o que ele tá fazendo lá na casa? Porque se você não tiver, a gente coloca um outro pra fazer e a gente coloca um outro porque a saudade é grande. Você tá começando agora. Foi bem claro, Tom. Legal. E aí, você tem condições? Eu digo, condições de quê? O que é que é pra fazer? Você é doido igual ele? Eu disse, Tom, eu como até bosta, mano. Se tu cagar aqui agora nesse copo, eu bebo todinho aqui, eu como todinho aqui na tua frente. Sem fazer careta. Ele disse, tu é doido mesmo. Eu disse, sou doido, mano. Não tô dizendo pra tu. Não mais que o Tobé. Meu irmão, aí ele me colocou, cara. Bicho, aí a primeira cena minha era minha com o meu pai, cara. Tem no YouTube. O pai, eu sou o Dado. Eu e meu ídolo. Isso aqui, irmão, isso aqui. Tchurukinho. Comecei a me doidar. Tu tá expensando o quê? Tu queres o quê? Fazer contigo. Aí comecei a me doidar comigo. Ixi, mano. Eu pirei dentro da casa. Eu cagava e mijava dentro da casa. O Theo sai da fazenda, o Tom disse, o de lá sai, o daqui não sai, não. Ele vai ficar feito uma alma, me doidando todo mundo aqui. Ele vai ficar feito um fantasma. Meu irmão, o Dedo doido. Veio o amigo comendo merda ao vivo. E aí, estourou, velho. O homem me contratou, cara. Foi ele que me deu. Que idiota. Sou doido, sou doido. Meu irmão, me deu... Me deu a oportunidade, cara. Foi o Paitão. Ele que me colocou. Aí depois bof de elite. Bof de elite. Aí, meu irmão, aí foi foda. Aí fiquei três anos com os mestres. Vendo Shaolin. Eu vi. Eu tive a oportunidade de ver Shaolin, Tiririca, Tom Cavalcante e eu fazer parte daquele elenco. O Alexandre Frota. Porra, bicho. Não fala não. Era muita gente. Muita gente grande. Muita gente pica, como dizia o Neymar. Meu irmão. E pra mim foi um aprendizado. Uma escola do caralho. Até que quando eu fui pro Faustão, eu já tava com essa escola. Então me ajudou. Quando eu fui, eu já tava calejado ali, que o Tom tinha dito, das imitações, das brincadeiras, do jeito, de forma de imitar. Ele é um pai, cara. Meu Tom é um paizão que eu considero. E eu, onde ele estiver, Tom, eu te amo. O cara é fantástico. Ele foi o cara que me deu... Muito obrigado, cara. Ô, vocês que assistiram a gente aí também, muito obrigado pela moral. E a gente se vê...